Na nossa família, escolhemos uma forma de vida mais saudável. Gostamos de praticar exercício e fazemos uma alimentação equilibrada. Por isso, eu escolho B-Cell. Porque tem menos sal e menos gorduras saturadas. B-Cell ajuda a controlar o nível de constrói. E contribui para o nosso bem-estar. Viva bem. Viva com B-Cell. Viva.